Bom, a ideia de criar esse canal surgiu no isolamento social. Antes do isolamento, a gente costumava sempre receber amigos e a parentália em casa e a gente sempre dava um jeitinho de mostrar para eles as músicas que a gente mais gostava, do jeito que a gente sabe cantar ou tocar, e eles gostavam sempre. E claro, a gente também curtia muito esses momentos. Com o isolamento social, a gente perdeu isso e a gente sentiu muita falta. E aí eu comentei com o Dagô, ah, vamos criar um canal no YouTube para mostrar essas canções para os amigos, continuar mostrando essas coisas para os amigos. E aí o Dagô topou de pronto, para falar a verdade, eu nem estava tão preparada assim para a coisa ser tão rápida. E, bom, eu me acostumei bem rápido à ideia, que eu mesma tinha dado. E a gente deu um jeitinho na casa para poder receber vocês aqui e mostrar as canções que a gente mais gosta de fazer e de cantar. A gente pretende colocar uma canção por semana. Bem, tomara que a gente consiga e tomara que vocês gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.